E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em Clube de UFC galera E bom rapaziada, hoje vamos falar sobre mais um jogador que foi cancelado por conta de postar um versículo bíblico em seu Instagram Depois de eu trazer aqui ontem a notícia pra vocês sobre o Leandro Castanho ter sido cancelado por parte de alguns torcedores militantes do Vasco Que realmente interpretaram extremamente mal o que o Leandro Castanho quis dizer E agora vamos trazer aí a notícia sobre Samuel Xavier, lateral direito do Fluminense ter sido cancelado Muitos torcedores do Fluminense inclusive estão pedindo pra que o Fluminense faça uma punição severa ao Samuel Xavier Ele não pode mais jogar no Fluminense, ele tem que ser punido, ele tem que ser retirado do futebol, tem que ser excluído do futebol mundial Por ter postado apenas um versículo bíblico no seu Instagram Eu realmente não sei onde vamos parar rapaziada, é incrível mano, é incrível o que está acontecendo Chega até a me deixar bem triste cara, de verdade Olha só o que o Samuel Xavier postou aqui no seu Instagram Tudo que aprendi se resume nisto Deus nos fez simples e direitos Mas nós complicamos E ele ainda colocou um textozinho aqui na legenda dessa imagem Abre aspas É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher E os dois se tornam uma pessoa só Pegou aqui um trecho de Gênesis né, o Samuel Xavier E aí bastou ele postar isso no domingo antes da partida entre Fluminense e Corinthians Pra ele ser cancelado né Foi cancelado o Samuel Xavier Alguns torcedores do Fluminense como eu disse Realmente inclusive estavam pedindo para o Samuel Xavier ser punido pelo Fluminense Foram lá no Instagram do Fluminense Foram ali no Twitter, o oficial do Fluminense começaram a falar Gente vocês vão deixar passar impune um cristão jogando no Fluminense Vocês vão deixar passar impune? Não é possível Chamaram o Samuel Xavier de intolerante Por ter postado um versículo bíblico Mas quem está sendo o intolerante de verdade né É o Samuel Xavier? Por expor a sua fé no seu Instagram pessoal? Ou são as pessoas aí que estão chamando ele de intolerante? Cabe aí você ter essa reflexão E aí eu fui lá no Twitter, aquela rede social ótima Que nem é tóxica, extremamente tóxica né O Twitter É uma rede social muito boa né Pra você colocar os seus filhos né Pra ler lá as postagens deles E eu pesquisei o nome do Samuel Xavier no Twitter E foi isso aqui que me apareceu irmão O primeiro tweet que eu vi aqui que me chamou a atenção foi essa Foi esse aqui ó Pra mim o Samuel Xavier é burro duas vezes Primeiro porque é homofóbico E segundo porque é religioso O Samuel Xavier é homofóbico? Aonde você viu o Samuel Xavier sendo homofóbico? Eu não tô vendo homofobia nenhuma aqui mano Vocês tão vendo rapaziada? Não, tô vendo um versículo bíblico aqui Um trecho da Bíblia Que o Samuel Xavier postou no seu Instagram pessoal Isso faz ele ser homofóbico? E ele é burro duas vezes né Porque ele é religioso e é homofóbico É legal acusar as pessoas de um crime né Muito legal você acusar né É da hora demais acusar Ai ai Aqui tem o Felipe né Garcia Os tolerantes da torcida do Fluminense Já mandaram matar o Samuel Xavier? É a pergunta que fica no ar né Daqui a pouco é o que eles vão pedir Legal que o Igor Julião postou foto de execução aqui no Twitter E ninguém falou nada Daí chega o Samuel Xavier e posta um versículo da Bíblia Que demonstra a opinião dele sobre o assunto recorrente E gente Quer cancelar ele O Igor Julião pode Justiça por Marielle Franco Ele pode usar a camisa né Ninguém pede pra ele ser punido pelo Fluminense Até porque seria errado ele ser punido por isso Ele pode expor a sua opinião própria Ele tem a sua liberdade de expressão pra isso Eu tô pouco me lixando se o Igor Julião é comunista Se ele pensa diferente de mim Se ele não pensa Ele apenas tem que praticar o futebol dele Tem que ser bom ali no que ele faz jogando bola E é isso que coloca ele no time titular Ou no time reserva do Fluminense Isso que faz o Fluminense renovar ou não o seu contrato Não o seu posicionamento ideológico, político Ou por ele ser cristão Ou por ele não ser cristão Mas agora o Igor Julião virou ídolo aí De alguns da torcida do Fluminense Cara, vi gente falando Para mandarem o Samuel Xavier embora E colocar o Julião por causa do posicionamento Ha 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 Preciso mais falar nada pra vocês né Esse aí é o pessoal tolerante da torcida do Fluminense Depois o Samuel Xavier que é o intolerante Pediram o Igor Julião Agora o Igor Julião com a camisa 10 Tem que ser o titular Por conta do posicionamento dele fora de campo O Samuel Xavier não pode mais pisar nas laranjeiras Ele é cristão Samuel Xavier é um merda Careca Careca mesmo mano E surpreendeu ninguém Meu Deus do céu cara Olha o nível, olha o nível Tomem as devidas providências Em relação ao Samuel Xavier Aqui ó Na postagem oficial do Fluminense Sobre o time de todos Tem que tomar as devidas providências Em relação ao Samuel Xavier Quais são essas devidas providências? Mandaram ele embora do Fluminense? Rescindiram o contrato por ele ser cristão Por ele ter publicado o interesse da Bíblia É um versículo bíblico no seu Instagram É isso? Eu achei que a gente tava vivendo em um mundo Que a gente tinha liberdade de expressão Mas pra alguns não né Aí tá aqui Três cores é uma paixão Gostei bastante do posicionamento Dessa página do Fluminense No Instagram, no Twitter Foram defender o Samuel Xavier Foram realmente ali Muito bons no posicionamento deles cara Respeitem o Samuel Xavier E tem que realmente respeitar Aí tá aqui É por uma coisa dessas aqui Que a gente morre Bizarro Respeitem o Samuel Xavier Ele apenas postou um versículo bíblico Colocando as palavras Homem e mulher em caixa alta Em um dia que o clube fez campanha Direcionado a homossexuais Tadinho Versículo inocente Agora o problema é o versículo bíblico né irmão Agora o problema é Jesus Cristo Tá bom Irmão ou irmã Sei lá, tá bom Eu não vou falar nada Quem entende tudo é você Pra vocês verem o nível rapaziada Na lateral direita tem Caligari e Julião Que apoiam o movimento E o cuzão do Samuel Xavier Meu Deus do céu cara Aí por isso agora o Samuel Xavier virou um monstro Virou o pior jogador do mundo Sendo que antes ele era extremamente elogiado Pelo torcedor do Fluminense Pelas atuações que ele estava tendo dentro de campo Agora por que o cara é cristão O cara virou um monstro mano Samuel Xavier perdeu uma grandíssima oportunidade de ficar calado Claro ele tem que ficar calado Ele não pode postar um versículo bíblico no seu Instagram Isso porque né Discorda da opinião sua Agora ele pode se posicionar Se for com opinião igual a tua né Se for uma opinião contrária Ele tem que ficar calado Samuel Xavier Ele não pode falar gente Não pode falar Coloca ali uma coisa pra amordaçar o Samuel Xavier Ele não pode falar Ele não pode publicar nada Não existe mais liberdade de expressão nesse país Não existe mais Agora é crime Cristofobia Ai ai O Nininho é muito meu xodó Samuel Xavier vai tomar no cu Esse é o pessoal tolerante Esse é o pessoal tolerante Caralho Mano pra mim O Nino não deixa de ser melhor jogador ou pior jogador Eu gosto bastante do futebol do Nino Achei ele um zagueiro bom pra caramba Independente do posicionamento dele cara Porque a gente tem que aprender a respeitar o posicionamento do próximo É isso que não existe Vocês não respeitaram o posicionamento do Samuel Xavier Não respeitaram Chamaram um cara de homofóbico De intolerante De tudo quanto é coisa ruim Mas ele não fez homofobia com ninguém Quando você viu na carreira do Samuel Xavier Ele fazendo preconceito com alguém Agora vamos chamar o Samuel Xavier de branco também né Branco, hétero, top Samuel Xavier agora é né Pelo amor de Deus cara Ai aqui olha o outro aqui Olha aqui Respondendo A publicação do Fluminense né Já conversaram com o Samuel Xavier Agora o Mario Vitecourt tem que chegar Botar o Samuel Xavier na parede e falar Samuel Xavier Você vai publicar É Você vai fazer alguma publicação aí Sobre o Orgulho e LXBT No seu Instagram Nas suas redes sociais Porque eu tô mandando Querem impor opinião Por cima dos outros cara Virou o dia e meu ódio do Samuel Xavier Não passou Sei é normal não passar Samuel Xavier foi burro Triste demais Porque era um cara Que a torcida Toda curtia Agora vai ter que lidar Com as consequências Deu mole Claro que ele vai lidar Com as consequências Claro né Quando tiver torcida no estádio Vão vaiar o Samuel Xavier Eu duvido Eu duvido Eu duvido que alguém vai vaiar O Samuel Xavier Agora se ele falhar no campo Se ele não jogar bem Pode vaiar agora Eu duvido que alguém vai ter coragem De vaiar o Samuel Xavier no estádio Eu duvido É aquele povinho Que fica no Twitter Lacrando né mano Parabéns aí ao Fluminense né cara Por ter feito essa campanha Eu não ligo De verdade Parabéns ao Fluminense Pode ter feito a campanha Ação é bonita do Fluminense Mas eu acho muito errado isso né Acho muito errado O Samuel Xavier não poderia Falar nada Que agora ele virou um monstro Para a torcida do Fluminense Ele tem que ser mandado embora Do Fluminense Ai ai cara Que mundo a gente está vivendo Aonde a gente vai parar Esse aqui é mais um vídeo Que eu estou fazendo Realmente defendendo O Samuel Xavier Pelo posicionamento dele Pelo que ele tem que falar O que ele pode falar E você tem que entender irmão Respeita o posicionamento do próximo Se você quer respeito Você tem que se dar o respeito Respeite o próximo Só isso que eu falo Pede tanto respeito Mas não respeita Você pede tanto respeito Mas não respeita a ninguém Quantos comentários aqui De ódio O Samuel Xavier Era no ali Quantos comentários De pessoas intolerantes Ao que pensa o Samuel Xavier Tá mas é a chamada No Samuel Xavier Aquele post Além de desrespeitar O posicionamento do clube Contém homofobia Que é crime Nossa mano Vai na delegacia Contra o Samuel Xavier Vai lá Fala Chega lá no delegado Na delegacia e fala Olha Seu delegado Salmão Xavier Salmão Xavier cometeu um crime O delegado vai perguntar Qual foi o crime Que ele cometeu Meu querido Fala aí Ele foi homofóbico Por quê? Porque ele colocou Um versículo bíblico No seu Instagram O vídeo é esse rapaziada Salmão Xavier Agora é um criminoso É o criminoso Mais procurado Do Brasil Mas eu fico até feliz Cara Porque o presidente do Fluminense Apesar de tudo Apesar de tudo Que falaram Ao que parece Não fez nada Com o Samuel Xavier Pelo menos Ele conseguiu entender Pelo menos Alguém tem cabeça Parabéns A diretora do Fluminense Por não ter punido O Samuel Xavier Imagina Eu abro ali Uma rede social minha E vejo O Samuel Xavier Punido Porque postou Um versículo bíblico Ai 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 Que liga